Olá, querido aluno, querido professor, aqui o professor Tiago do site professorthiagomachado.com para mais uma videoaula passo a passo. Vamos lá. A prova que iremos tratar é a prova do P.S.A.N. 2010, questão de número 9, que diz assim. O valor da expressão, no caso a expressão dada, quando x é igual a 987e, então nós estamos tratando de produtos notáveis e agrupamento. Resolução. Então, nós temos a expressão x³ mais x² menos 4x menos 4 sobre x mais 1 vezes x menos 2. No caso, o termo comum entre esses dois caras aqui é o x², então eu coloco ele para fora. Se eu tirei dois desse expoente, fica somente um dentro dos parênteses. Se eu tirei esse cara, sobra somente o cara da frente que está escondido, que no caso é o próprio 1. O termo comum entre esse cara aqui, menos 4x e menos 4, é o próprio 4. Então, eu passo ele para fora, e os sinais negativos também são comuns. Então, fica assim, menos 4x mais 1. Porque se a gente fizer a volta, menos 4 vezes x, nós encontramos menos 4x. Menos vezes mais dá menos, e 4 vezes 1 dá 4. Então, essa resolução está corretíssima. Logo, fica da seguinte forma, utilizando o agrupamento. x² menos 4. Então, fica x² menos 4 vezes x mais 1 sobre x mais 1 vezes x menos 2. Logo, nós encontramos x² menos 4 sobre x menos 2. Porque nós simplificamos esse x mais 1 com o x mais 1. Logo, só sobra esse cara e esse aqui. Logo, fazendo a fatoração, no caso desse produto notável, que utiliza diferenças de quadrado, nós temos x mais 2 e x menos 2. Porque x² menos 4 vai dar isso aqui, x mais 2 e x menos 2. Logo, simplificando esse x menos 2 com o x menos 2 lá de baixo, sobra somente x mais 2. Como ele disse que o x é igual a 987, a gente substitui esse x por 987, somado com 2, que vai dar 989. Logo, no caso desta prova, alternativa C. Se você tiver dúvidas sobre resoluções ou sugestões para novas videoaulas, deixe nos comentários ou envie para nós, para o blog arroba professortiagomachado.com. Meu muito obrigado e até a próxima videoaula. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos e visite nosso site, professortiagomachado.com. Valeu! E aí pessoal, estou aqui para apresentar o meu site, o site professortiagomachado.com. No site professortiagomachado.com você encontrará tanto material para professores, quanto para alunos. Dezenas de provas anteriores e apostila com a parte de matemática comentada e resolvida passo a passo. Acesse agora mesmo, professortiagomachado.com.